E na semana passada o Superior Tribunal Federal decidiu que os órgãos públicos não poderão mais excluir de concursos os candidatos que sejam tatuados, né? Nós comentamos sobre isso aqui no nosso jornal. Bom, e a notícia aqui na região agradou muita gente. Fazer ou não tatuagem era um dilema para quem pensava em entrar no mercado de trabalho, principalmente para os concurseiros de plantão por aí. Mas a Isabela nunca se preocupou com isso não, viu? Eu prestei a prova em 2008, fui chamada em 2011, trabalho lá desde março de 2011. Já tinham até alguns funcionários que tinham tatuagens mais discretas e depois de um tempo eu acabei fazendo tatuagem, prestando outros concursos, mas nunca me preocupei com relação a isso, porque o serviço público, parte administrativa, ainda é um pouco mais maleável do que outras áreas. O que antes era um problema na cabeça de muita gente, hoje não é mais. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal trouxe mais tranquilidade para aquelas pessoas que querem prestar concurso público e têm tatuagem ou pensam em fazer uma. No último dia 17, o STF decidiu que órgãos públicos não poderão mais impedir alguém de assumir o cargo por ter tatuagem. Mas também não é qualquer tatuagem não, viu? O STF deixou claro que para todo concurso público não há obstáculo nenhum que a pessoa tenha uma tatuagem. Porém, o ministro também deixou claro que essa tatuagem não pode ser ofensiva à sua crença, religião, raça, cor. A advogada Paola está querendo ser promotora e tem tatuagem também. Eu achei um grande avanço, porque o que a gente preza, tanto na Constituição como na nossa área, é dar o direito da pessoa ser livre de fazer o que ela bem entender, desde que não ofenda as outras ao seu redor. Esse novo olhar sobre um tema polêmico foi muito bem-vindo, principalmente entre os jovens que pensam em seguir na carreira pública. As pessoas não podem ser julgadas por uma questão de tatuagem, uma questão de opção. O que deve ser julgado é por aqui. Ele está justamente lá por esforço próprio, almejando uma pretensão de justamente ter um destaque social, de poder justamente sustentá-lo, sustentar a sua família e fazendo só o bem à sociedade, não é mesmo? Então, por que privar? As pessoas que passaram em algum concurso anterior e se sentem prejudicadas por terem alguma tatuagem podem buscar os seus direitos, mas isso deve ser analisado caso a caso. O próprio edital traz administrativamente prazo de recurso, salvo engano, três dias, prazo de recurso administrativo. Só que fora isso, tem o recurso judicial, que todo mundo tem o direito de se socorrer da lei. Então, se ele foi prejudicado, tem que ser analisado caso a caso para ver a data da publicação do edital do corte dele do concurso. Então, se ele foi prejudicado, tem que ser analisado caso a causa da lei. Então, se ele foi prejudicado, tem que ser analisado caso a causa da lei.